RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos continuar conversando sobre como predizer os tipos de ligações. Não se esqueça que, em vídeos passados, começamos a conversar sobre os tipos de vínculos que podem ser formados entre átomos de um determinado elemento. Por exemplo, se você tiver dois metais formando uma ligação, teremos uma ligação metálica. Se você tiver dois não-metais envolvidos em algum tipo de atividade de ligação, é provável que a gente tenha uma ligação covalente. E a regra geral diz que, se você tem um metal e um não-metal, é bem provável que a gente tenha uma ligação iônica. Essas são as regras gerais. Claro, existem exceções, mas essas são as regras gerais. O que eu quero fazer aqui neste vídeo é mostrar que, quando estamos falando de ligações, realmente existe um espectro de tipos de ligações. Existem ligações, e nós conversamos sobre coisas como ligações covalentes polares, que começam a parecer um pouco mais e mais de natureza iônica. E é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo, além de pensar também sobre isso no contexto da eletronegatividade. Nós conversamos sobre eletronegatividade em outros vídeos, mas só para relembrar, essa é a propriedade de um átomo que está em uma ligação para pegar elétrons, de querer o elétron para estar mais perto dele, ou seja, para os pares de elétrons passarem mais tempo em torno desse átomo particular. Então, algo com uma alta eletronegatividade vai ser mais ganancioso com os elétrons do que algo que tem uma baixa eletronegatividade. Podemos pensar sobre o espectro em que, de um lado, temos uma ligação iônica, e, do outro lado, temos uma ligação covalente. São dois extremos desse espectro. E uma maneira de pensar sobre isso é que, na extremidade esquerda, não temos uma diferença grande em eletronegatividade. Ambos os átomos que estão participando do vínculo são quase iguais em relação à forma como eles querem muitos elétrons, enquanto que, em uma ligação iônica, você tem uma diferença muito grande em eletronegatividade, tanto que um dos átomos pega um elétron do outro. Então, uma forma de pensar sobre isso é... Deixe-me desenhar uma flecha aqui. Vamos escrever aqui embaixo. Diferença em eletronegatividade aumenta. À medida que você vai da esquerda para a direita, a diferença na eletronegatividade vai aumentar. E, em algum lugar aqui no meio, ou conforme você vai da esquerda para a direita, a ligação se torna mais e mais covalente polar. Por exemplo, se você tem um vínculo entre o oxigênio e o hidrogênio, ambos são não-metais. Portanto, será uma ligação covalente, apenas pela nossa regra geral. E, na verdade, a divisão entre metais e não-metais, eu vou fazer isso aqui embaixo, é essa linha azul que forma uma divisão entre as duas coisas, mesmo tendo algumas coisas aqui próximas que são interessantes. Mas, em relação ao oxigênio e ao hidrogênio, são ambos não-metais. Sendo assim, temos uma diferença não muito grande em eletronegatividade. Isso aqui é a eletronegatividade medida em uma escala de Pauling, que leva o nome em homenagem ao famoso biólogo e químico Linus Pauling. Conforme você pode ver, o oxigênio tem um valor nessa escala igual a 3,44, que é um dos átomos mais eletronegativos. A gente vai conversar sobre as tendências de eletronegatividade em outros vídeos, mas, só para adiantar um pouco, essa tendência é que vai do canto inferior esquerdo ao canto superior direito. As coisas no canto superior direito, que não são os gases nobres, são os que são realmente gananciosos com elétrons. E o oxigênio é um dos mais gananciosos. O hidrogênio também é bem eletronegativo, mas tem um valor menor que o oxigênio. Ele tem um valor igual a 2,20. Então, nesse cenário, esses elétrons vão passar mais tempo em torno do oxigênio. Se eles passassem a mesma quantidade de tempo, o oxigênio seria neutro. Mas, como eles estão gastando um pouco mais de tempo aqui, teremos uma carga parcial negativa aqui. E a letra para representar a carga parcial é o delta minúsculo. Então, temos aqui uma carga parcial negativa, porque o elétron compartilhado está gastando mais tempo em torno do oxigênio do que em torno do hidrogênio. Dessa forma, também temos uma carga parcial positiva em torno do hidrogênio. Devido a isso, essa ligação é covalente polar. Talvez, no espectro, isso esteja por aqui, dependendo de como você vê essa escala. Agora, uma outra pergunta que podemos fazer aqui é a seguinte. Ok, esse é um espectro entre covalente e iônico, mas e a ligação metálica? Bem, ligações metálicas, em geral, serão formadas se você tem duas coisas que não são tão diferentes na eletronegatividade e que ambas tenham razoavelmente baixas eletronegatividades. Então, é por isso que, se você tiver ligações entre as coisas aqui do canto inferior esquerdo, é provável que a gente tenha ligações metálicas. Isso faz total sentido, porque, em ligações metálicas, você tem todos os elétrons meio que se misturando em uma piscina compartilhada, o que dá algumas das propriedades, como, por exemplo, a condutividade. Então, se você tem coisas que são semelhantes na eletronegatividade e que têm baixas eletronegatividades, então, eles podem estar mais dispostos a compartilhar aqueles elétrons de valência em uma piscina comum. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!